Os mesmos fatos que pesam contra o Mauro Cid Pesam contra o Bolsonaro Exatamente os mesmos Qual é o fato? O fato é dele ter se utilizado De um atestado falso de vacinação Para fazer uma viagem para os Estados Unidos Ou seja, ele não se vacinou Mas fez inserir no registro nacional de vacinas Que ele, a Michelle e a filha Teriam sido vacinados Por isso que inclusive depois Quando o novo governo foi instalado Se chegou a informação pública Nos dados do SUS De que ele estava vacinado Deu aquele escândalo todo Se vocês bem se lembram Mas ao que se apurou agora Essa inserção era falsa Era falsa, ele não se vacinou Então, veja bem Existe tanto a falsificação material aqui Inseriu no sistema Existe a falsificação ideológica Que é exatamente dar uma informação Que não é verdadeira E existe o uso de documento falso Que é entrar nos Estados Unidos com isso Então são três crimes contra a administração pública 299, 299, 301 e 304 São os crimes que são atribuídos a eles Se isso aqui diz respeito ao Mauro Eu não sei se existe alguma circunstância Que não se comunica Entre o Mauro e o Bolsonaro Para o Mauro ter sido preso O Bolsonaro não Mas o fato é que o cerco está perto Já pegaram Eu fiz essa declaração com base na prisão De um que é corresponsabilizado por esse fato Se ele está sendo preso É evidente que se está perto De uma prisão também do Bolsonaro Seja para ele ajudar na investigação Se é a prisão Aquela, vamos dizer Apenas uma prisão De natureza processual informativa Ou a prisão preventiva Propriamente dita Certo Ministro, o que eu ia acrescentar Que o senhor está me dizendo Que não tem os detalhes O que ocorreu assim Na prática É que o Mauro Cid Inseriu no sistema do SUS No dia 21 de dezembro Um código de vacinação Do Bolsonaro Dizendo que ele teria sido vacinado Pela vacina tal e tal Na data tal 21 No dia 27 Eles retornaram ao sistema do SUS Porque verificaram Que o código de vacina Que eles lançaram no sistema Não correspondia Ao lote que estava sendo distribuído Naquela ocasião Então eles foram lá Fizeram uma revisão Da numeração de lote Data e tal E voltaram ao sistema No dia 27 de dezembro Para regularizar Entre aspas A tal da carteira de vacinação Dele Da mulher Da filha E de toda a família Do Mauro Cid E dos outros assessores Que o acompanham Para entrar nos Estados Unidos Que eram todos negacionistas E isso os impedia De estar lá Um dos itens Que está sendo arrolado Como crime Que ele terá que responder É a corrupção de menores Porque ele envolveu A filha de 12 anos E outras crianças Que estão Nas outras famílias Nessa situação de Eu poderia chamar de estelionato? Acho que é estelionato Não É fraude É fraude Nessa fraude Então tem esse agravante Que ele envolve menores O que o senhor tem a dizer? Veja bem Sendo assim Temos aliás Uma coisa também a mais Que seria fraude processual Porque se você lança Um dado errado E você sabe Que isso poderá Ensejar uma investigação E você quer impedir Essa investigação Lançando outro dado falso Mas que seja mais verossímil Isso se chama É obstrução Aí já é fraude processual É obstrução de justiça? É uma fraude processual É um tipo penal Fraude processual Eu acredito que Nesse caso Ele É um crime contra a administração Da justiça E nesse caso Ele poderia Vamos dizer Com isso Indiciar Que ele queria atrapalhar a justiça Mas como o malucídio Não é um diletante Ele não fez isso Só para Vamos dizer Só para dar um chute Ou uma canelada Na justiça Ele fez isso Para o chefe dele A gente não pode imaginar Que isso tenha sido feito Sem instrução Devido a do Bolsonaro É o mentor intelectual Da coisa É Ele é um ajudante de ordens Ou seja Ele recebe ordens Então ele Então ele Certamente Ele fez a pedido Do Bolsonaro Então aí Os dois Estão no mesmo par A fraude Pertence aos dois Não pertence somente Ao malucídio Mas eu acredito Sim Evidentemente As Vamos dizer Os cuidados De ordem política Para não Criar uma tempestade Fizeram com que A justiça Não envolvesse Agora Nesse momento O Bolsonaro Também Porque a tempestade Já foi grande Com a prisão Do Mauro Cid Com a busca E apreensão Na casa do Bolsonaro Que certamente O que eles querem ver Eles querem ver Se no celular Do Bolsonaro E da Michele Tem algum tipo De ordem Ao Mauro Cid Para fazer O que ele fez Configurar Aí você configura O link Claro Entre a ação Do Mauro Cid E a vontade Do Bolsonaro E ninguém Jamais imaginaria Que um presidente Da república Faria uma molecagem Dessa Então Isso dá mais Credibilidade A falsidade A falsidade É mais Vamos dizer Mais pungente Porque Está fantasiada Dentro da credibilidade Do cargo dele Mas Quem ia imaginar Que um presidente Da república Inserir Um número falso Ali Um código falso Para dizer que ele foi vacinado Isso é tão absurdo Tão absurdo Tão absurdo Que qualquer um Cairia Nessa falsidade É E aí E aí Legenda Adriana Zanotto